Estamos mais uma vez aqui para repudiar a prisão do presidente Lula. Prisão essa decretada pelo juiz Sérgio Moro, confirmada pelo TRF4 e negada a sua liberdade pelo ministro Fachin, que deveria remeter o seu pedido de liberdade à segunda turma e ele decidiu que não, que remeteria para o plenário do STF que deverá reunir só depois do recesso forense, em agosto ou setembro, ou seja, estão utilizando de todas as artimanhas para que de fato o presidente Lula não seja candidato. Desde o início da sua prisão, desde o início da sua criminalização sem prova, nós já denunciávamos, nós do Partido dos Trabalhadores, das forças democráticas desse país, que essa prisão do presidente Lula seria para impedi-lo de ser candidato a presidente da República. E dissemos também que eleição sem Lula é fraude, porque é vontade de mais de um terço da população. Mais de 30% da população querem Lula presidente da República. O presidente que reduziu a desigualdade nesse país. O presidente que garantiu aos mais pobres desse país uma melhor qualidade de vida. E isso incomodou as elites, incomodou o mercado ao ponto de tramarem, através de parte do judiciário, através do juiz Sérgio Moro, um crime sem prova. Então o Lula lançou esse desafio, para que apresente as provas. Se apresentarem uma única prova, ele estará dado por satisfeito. Como não existe essa prova, nós queremos Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Essa é a vontade da metade da população brasileira, essa é a vontade daqueles que receberam os benefícios do governo presidente Lula, daqueles que perceberam a redução da desigualdade. Por isso queremos a liberdade do presidente Lula, queremos Lula presidente. E no dia 15 de agosto, o Partido dos Trabalhadores registrará Lula candidato a presidente da República.